Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Galera, aproveitando o cenário aqui do Leonardo, estou com ele, Márcio. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, prazer saber que temos pessoas aqui no Brasil também com tanta competência e com tanto trabalho e poder de divulgação como Tô na Mídia. Obrigado. Como Leonardo, você é cantor também, né? Só que um pouquinho diferente, porque você tá fora do Brasil, tá voltando agora, né? Sim. Não, eu moro há 28 anos nos Estados Unidos. Eu tô vindo aqui algumas vezes fazer shows pontuais pra lançar minha carreira aqui. Como fiz o ano passado, fiz uma participação em alguns trabalhos do Pierre Ronassis na Bahia. Eu cantei com o Xande, do Harmonia do Samba, no Carnaval da Bahia. Fiz a abertura do show do John Secada, dia 21 de março, no Espaço das Américas. Eu vou estar com ele de novo agora, em março de novo. E fazendo os meus trabalhos aqui, colocando o meu trabalho dentro do Brasil novamente, como eu fiz há 28 anos atrás. E você tava contando pra mim que você canta todo o estilo de música. É, de música brasileira eu consigo abranger um bom número de estilos. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre bati. Eu não tenho estilo, porque eu canto de tudo. E canto, como eu te falei, em quatro idiomas. Eu canto ópera, canto em inglês, espanhol, italiano e em português, né? E vim aqui jogar esse trabalho, pra que as pessoas saibam que lá também tem músicos de qualidade. Como nós temos, por exemplo, um dos baixistas que toca comigo tem dois Grammys latinos. Entendeu? E muita gente não sabe. Você também tem vários prêmios, né? É, eu tenho mais de 25 prêmios que eu recebi lá. Mas o importante não são os prêmios. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto não sabe. Que é o meu caso. Eu sou um eterno ignorante. Porque o estudo te faz entender o quanto você precisa saber. Precisa estudar pra tentar saber alguma coisa. Mas eu tenho encontrado pessoas maravilhosas aqui, como o Fernando, como o Du, como o Fred Pontes. E o suporte de todas as pessoas de lá que me dão aqui, quando eu venho pra cá. Vários patrocinadores do meu trabalho que me conhecem há muitos anos. E pessoas que também trabalham na mídia, como vocês, como o Tô na Mídia. E que dão esse suporte pra mim lá e aqui também. Que ótimo. Quero te desejar mais sucesso. E já te convidar, se você estiver no Brasil, dia 5 de dezembro. Tô na mídia há 20 anos. A gente vai estar fazendo um evento lindo, maravilhoso. Já é nosso convidado. Maravilha. Fico honrado com o convite. Se eu estiver aqui, tô na mídia, hein? Se liga. Valeu. E pra quem não te conhece, Marcio, deixa suas redes sociais aqui pra gente, onde o pessoal pode te encontrar. Tá bom. O meu Instagram é marciomendesinger. Que antigamente as nossas avós e irmãs tinham aquela máquina de costura Singer. É isso. Marcio Mendes Singer. O meu YouTube e o meu Facebook é marciomendesnewark. N-E-W-A-R-K. Newark. É uma cidade que tem em Newark, New Jersey. E o meu website é www.marciomendesorlando.com. Ótimo. Tá? Mais uma vez, tô na mídia. Agora eu tô na mídia, hein? Valeu. E agora eu vou passar pro Marcio aqui, que ele vai entrevistar o pessoal que ele conhece melhor. Ó, tô passando a bola pra ele, viu? Ele que vai comandar agora. Bora. Primeiramente, como é seu nome mesmo? Lucas. O Lucas. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Eu tô vendo você fazer várias entrevistas. Qualidade número um. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Agora eu vou ver se eu tô no padrão. Vê se eu tô no padrão. Olha aqui, galera do Tô na Mídia. Aqui é o Marcio Mendes. De Orlando, diretamente aqui do Coração Sertanejo. Eu tenho aqui ao meu lado essa pessoa, esse empresário, que eu tive o prazer de conhecer lá em Orlando, numa festa. E ele falou pra mim assim, vou te levar pra Campinas pra fazermos um trabalho e soltar você no Brasil. Então, primeiramente, Fernando, queria agradecer essa oportunidade que você me deu de estar aqui, com conhecer pessoas de tanta qualidade como você me apresentou no show de quinta-feira. Conta um pouquinho desse trabalho que você faz de interação da música dentro da sociedade de Campinas. Na verdade, eu tenho 20 anos que eu faço produções de eventos. Isso que eu queria que você falasse. Aí eu migrei da produção de eventos pra justiça. Mas não sai, né? Eu acho muito legal. Eu tinha muito tempo que eu não tinha esse contato. Aí eu conheci a convite do William. Vim aqui pro Leonardo. Não precisa de comentário. A simplicidade, o que esse cara representa no mundo sertanejo, dos antigos. E eu acho muito bacana a gente estar fazendo essa parceria. Quando eu conheci você nos Estados Unidos, eu havia prometido, né? Eu falei, Marcio, vamos pro Brasil, que a gente vai inserir você no mercado brasileiro. É o início. Você viu que nós passamos uns dias em Campinas, agora nós estamos vindo pra São Paulo. Você vai estar indo pro Nordeste. Eu acho que é a função da gente que trabalha com eventos. É essa coisa de estar um pouco lá nos Estados Unidos, um pouco aqui. E conhecer outras culturas. Você é um brasileiro que faz sucesso. Lá, toca em todas as casas. Você hoje é referência. Quando você fala de um cantor em Orlando, você fala, Marcio, todo mundo te conhece. Rede social. Isso eu acho muito bacana. Espero que você tenha muito sucesso aqui no nosso Brasil, né? Embora você seja brasileiro. Brasileiro, carioca. Olha só. Essa sua experiência. Fala rapidamente as pessoas que você já trabalhou, as coisas que você já fez. E qual é essa intenção de reabrir esse mercado que você já tem dois filhos trabalhando com isso. Hoje, só pra contar um pouquinho, meu filho é o... ele com o Tiaguinho tem o projeto Tardezinha, que roda o Brasil todo aí, né? Sim. Fazendo um sucesso muito legal. Eu fico muito orgulhoso de ter um filho fazendo isso. Eu já fiz Estãozinho e Charoró, Bruni e Marrone. Na época de... sou um pouco mais velho. Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, enfim. Sertanejo, eu... Na minha vida eu fiz tudo, cara. Tudo. Tá vendo? É isso aí, ó. Tô na mídia, agora sabendo e conhecendo também o Fernando Ramos, que tem uma história muito grande em termos de música, em termos de empresariar, em termos de produzir, em termos de flexibilizar a qualidade da música dentro da comunidade brasileira. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigadão. Sucesso pra vocês. E hoje aqui no show do Pai Filho, Leonardo, Zezé Felipe, a gente encontra os amigos. Fabrício, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar enorme estar com vocês. Eu sei que a audiência dos seis são maravilhosas. E nós, como camelô, né, 22 anos atrás, eu era camelô. Então, a simplicidade minha sempre vai ser a mesma. Eu fiquei sabendo... Eu fiquei... me falaram, né, de camelô a milionário. Essa trajetória de vida tão linda. Milionário, os carnê tá meio grande, né? Eu nasci no centro materno infantil pelado, né? Tô vestido nem à toa, né, gente? Mas trabalhou muito. Eu era camelô mesmo, é 22 anos atrás. Fiz um trabalho legal na RedeTV, um programa que chamava Investindo em Sonhos. E acabou que a gente investiu mesmo em vários sonhos, fizemos vários negócios na RedeTV. E foi uma parceria maravilhosa com as grandes empresas. Você não para, né? É casa de show em Goiânia, é shopping, resort espalhados pelo Brasil? O Pai, na trabalho, é mais do que julgamento emprestado. Shopping, resort. A gente tem um shopping, vários shops na multipropriedade. Pra vender pra quem precisa, pra quem quer estar perto do rico, a gente tem um produto pra atender esse povo na multipropriedade. E também em shoppings populares no Brasil todo e hotéis. Isso é espírito de empreendedor, né? Que vai de um negócio totalmente diferente do outro. É, já nasce com ele, né? Você nasce com esse espírito empreendedor e você sonha à noite e a meta é durante o dia. Já quero aproveitar, convidar você dia 5 de dezembro a estar com a gente. 20 anos de Tô na Mídia. A gente vai estar fazendo um evento muito bacana e já está convidado. Que isso, é um prazer enorme. Eu agradeço ricamente pela oportunidade e essa mídia maravilhosa que vocês fazem aí. Sucesso, obrigado mais uma vez aí. Se encontramos lá, fechado? Deus abençoe, se Deus der saúde pra gente, a gente vai estar lá. Deus que abençoe nossos seguidores e os perseguidores também, né? Amém. Perseguidores sempre tem, né? Valeu, viu? Obrigado. Obrigado, eu agradeço. Galera, mais uma pessoa que a gente encontra. Esse cara aqui que é da música sertaneja, conhecida pelo Brasil todo. Louvé, tudo bem? Isso aí, rapaz. Bom demais encontrar por aqui, né? Café José Felipe, Leonardo, né? É, rapaz, vi ver esse show ainda, não vi, né? Bacana demais aí, pai e filho. Primeira vez que eu tô vindo, né? Vou ver a minha primeira vez e tô ansioso aí pra ver como é que é. Deve ser bem bacana. Deve ser, né? Os dois? Deve ser. Já quero adiantar com você, daqui a algumas semanas você grava o seu novo DVD nessa casa também. Dia 19, né? Dia 19 a gente vai estar gravando, é o quinto DVD da carreira, né? A gente tá com sete anos de carreira. Pela primeira vez gravando, na verdade, segunda vez, dessa vez a primeira vez aberto, né? Que eu fiz um, gravei um DVD aqui, só que fechado, em estúdio. E dessa vez vai ser esse DVD aberto, a gente tá bastante ansioso, o repertório tá bacana demais. Vai contar aí com a participação de Fernando Sorocaba e Isael Rodolfo. Como que você chegou nessas participações? Cara, já são amizades já antigas, né? Já conheço o Fernando Sorocaba, já fiz parte do escritório. Isael Rodolfo também e são pessoas maravilhosas, né? A gente conhece na estrada e mantém contato, a gente tá sempre se encontrando, né? Tocando as modas de churrasco, onde a gente canta junto, a gente sempre se diverte junto. Então, é maravilhoso. Quando você tem a participação de amigos... Amigo de verdade, amigo de verdade. Exatamente, somando no seu projeto. Isso é gratificante demais. E vai ser um DVD aberto para o público, para todo mundo? Não vai ser só para convidados? Não, vai ser aberto, né? Vai ser cobrado a entrada e terão sim os convidados especiais, né? A gente, igual eu chamei Marco Brasil, vai estar presente, Marco Brasil Filho. Algumas pessoas aí do meio que tá sempre acompanhando e sempre acompanhou a minha carreira, né? Sempre desde o começo, desde lá de 2012, que eu comecei, lancei o meu primeiro CD. Então, a gente tem que ter esse carinho especial para essas pessoas. Como você falou em 2012, esse DVD, o tipo da música sertaneja que vai ter, aquele que você gravou lá atrás ou de mais um sertanejo universitário? Ah, vai ser bastante misturado. Vai ter um pouco do que a galera tá gravando atualmente, né? Um pouco dessa música mais latina. Vai ter também Guarânia, do estilo de antigamente. Vai ter composições minhas. Então, vai estar bem bacana, vai estar bem eclético o repertório, bem bacana. A gente vai gravar 15 músicas de vários compositores, vários amigos nossos. Então, acho que é um projeto bem diferente. Então, combinado. A gente se encontra dia 19, fechado? Com certeza. Com certeza a gente vai vir. Já quero te convidar também, dia 5 de dezembro, 20 anos do Tô na Mídia. Vai ter um evento aqui em São Paulo. Oi, maravilha. Vou estar presente também. Pode contar comigo. Ótimo. Então, já tá convidado. Valeu. Um abração, hein, moçada. Música 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 E aí O que é isso?